Aí Japinha, montei, bateria, esquema aí pra nós se divertir no final do ano quando chegar no Rio Preto E mano, pra ligar o game agora, comprei o jogo, o último que saiba, que chama Band Hero Bateriazinha da horinha Eu sinceramente pensava que era menor quando eu vi, é um pouquinho maior do que eu imaginava Não sei se dá pra ver aí e tal E comprei, logo um Origi né véi, comprei um Origi porque é estranho o negócio com classe né cumpadi Comprei um Origi aí e tal, vou rodar ele aí, vamos ver na hora que eu prender um som aí Eu apresento pra você aí, vou tentar mostrar aqui ó, aqui é o controle dela pra fazer toda a orientação no jogo Aqui são as baquetas, baquetinha bem estampada aqui ó, Guitar Hero Baquetinha de bateria Pro mesmo, grande Aqui dá uma sacada Olha o esquema moleque, tá louco moleque Ó, suporte pra baqueta véi, esquema Isso aí Vou rodar um game agora aqui na TV e tal Daqui a pouco eu volto aí e tento fazer um outro vídeo aí de eu jogando já Valeu